Nós, Deus, 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 Deus Pra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Com o Messias Marchamos e em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus! Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Em nome de Jesus! O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Com o Messias Marchamos e em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus! Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo Nos resistirá Nos resistirá Nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá A CIDADE NO BRASIL